No vídeo de hoje eu estava em busca de uma figurinha lendária, quando algo inesperado aconteceu. Como vocês sabem, eu quase sempre compro pacotinhos de figurinha no mesmo lugar. E mano, por incrível que pareça, olha isso, nunca vem lendária. Eu posso abrir qualquer pacotinho que for daquele lugar que eu compro, que praticamente nunca vem lendária, mano. Eu não sei se o problema é o lugar que eu tô comprando, ou se o problema é que eu tô com falta de sorte, mano. Mas olha isso, zero lendária. E por isso, eu tive a brilhante ideia de não comprar todas as figurinhas mais no mesmo lugar. Eu vou tentar simplesmente comprar três pacotinhos de figurinha em cada loja, pra ver se isso aumenta a chance de eu tirar lendárias ou não, tá ligado? Porque às vezes o problema não é eu que tô com uma sorte, às vezes o problema é que eu tô comprando tudo no mesmo lugar. Então eu já cheguei aqui na primeira loja e já vou comprar os meus primeiros pacotinhos de figurinha. Olha só, três pacotinhos, vamos abrir agora e vamos ver se vem lendária, né? Vamos lá, vamos abrir o primeiro. Ahn, nada de lendárias. Vamos abrir o segundo. Nada também. Agora, o terceiro pacotinho e nenhuma lendária. Inclusive, olha isso, vieram duas repetidas no mesmo pacotinho. Vamos fazer o seguinte, vamos pra outra loja e comprar mais três pacotinhos em outra loja, pra ver se o problema foi essa loja que eu comprei, ou se na verdade o problema é a minha falta de sorte mesmo, tá ligado? Depois de abrir os pacotinhos, fomos para a segunda loja. Beleza, galera, saindo da próxima loja. Olha só, figurinhas, mano. Vamos abrir, vamos ver se essa loja aqui me dá mais sorte. Vamos lá, vamos começar aqui abrindo o primeiro pacotinho. Vamos ver. E... Nada. Nada de lendária, mano. Ah, tá, mas ainda tem mais dois pacotinhos. Tem esperança ainda, ó. Mais um pacotinho. Vamos ver, vamos ver. Nada também, mano. Caramba. Mais um, mais um. Vamos lá, último pacotinho dessa loja. Nada. Ah, mano. Sério, eu acho que eu não tô tendo tanta sorte quanto eu achei que ia ter nessa loja aqui, mano. Sério mesmo. Vamos pra próxima, comprar mais três pacotinhos e vamos ver se em outra loja eu consigo achar essa lendária. Dessa vez, nós fomos para a terceira loja. Beleza, galera. Cheguei aqui na outra loja pra fazer a compra dos pacotinhos, mano. Vamos ver se aqui, pelo menos, eu vou ter um pouco mais de sorte. Beleza, rapaziada, ó. Comprei mais três pacotinhos. Tomara que agora eu tenha mais sorte. Vamos lá, rapaziada, ó. Primeiro pacotinho, vamos abrir. Torço pra vir lendária, mano. Tomara que essa loja me dê sorte. Vamos lá, vamos lá. Nada de lendária. Segundo pacotinho. Vamos ver se vai vir alguma coisa. Opa, opa. Nossa, mano. Vieram três figurinhas que tem o contorno prateado. Mas nenhuma delas é uma lendária, né? Vamos lá. Terceiro, último pacotinho dessa loja. Vamos lá, vamos lá. Eu confio. E não, não. É, pelo menos eu tô juntando muito figurinha. Que, inclusive, eu vou conseguir completar o meu álbum com muita facilidade, tá? Vamos pra próxima loja ver se eu tenho mais sorte. Sem sucesso novamente, fomos para a quarta loja. Beleza, rapaziada? Já cheguei aqui em outra loja, mano. Aqui eu não sei se tem pacotinho, mano. Vou olhar direitinho. Porque se tiver, a gente compra. E vamos ver, mano. Mas eu tô achando que... Sei lá, não tô tendo muita sorte pra achar essas lendárias, não, mano. Mas vamos ver. A meta é passar de loja em loja procurando uma que me dê sorte. E eu vou encontrar essa loja. Beleza, rapaziada? Três pacotinhos, consegui encontrar. Mano, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa loja aqui, eu tô sentindo que vai me dar sorte, mano. Vamos lá, vamos lá. Nada. Tem, inclusive, o Enaldo batendo bafo aqui a mão dele, ó. Mas nada de lendárias. Segundo pacotinho. Vamos abrir ele aqui, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nenhuma lendária de novo, mano. Ah, mano, não é possível, velho. Não é possível. E eu preciso achar uma loja que me dê sorte. Olha isso, mano. O último pacotinho e nada também, nada de lendárias. Mano, sério. Eu já não sei mais se eu que não tô tendo sorte pra achar esses pacotinhos com lendárias ou se o problema tá sendo as lojas que eu tô comprando, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos em mais uma. Em mais uma. E agora eu tô sentindo que vai dar. Eu tô sentindo que vai dar. Vamos. Chegou a hora da quinta loja. Beleza, rapaziada. Comprei mais três pacotinhos agora numa banca, mano. Eu sempre tô comprando em loja. Dessa vez eu comprei numa banca. Sei lá. Pode ser que banca seja mais fácil de tirar uma lendária do que loja normal, né? Ou não. Sei lá. Vamos ver. Vamos entrar dentro do carro. Vamos abrir esses pacotinhos. Mas eu tenho uma ideia. Se não tiver lendária aqui, eu tenho um plano B, mano. Que aí eu tenho certeza que eu vou conseguir lendária. Espero que vocês vão ver. Vamos lá, rapaziada. Vamos abrir aqui os pacotinhos. Ó. Agora de banca, tá? Essas bancas mesmo que ficam na rua e tudo mais. Primeiro pacotinho já não veio nenhuma lendária, né? Veio o Reinaldo brincando com o boi, mas não é isso que a gente queria. Vamos pro segundo pacotinho. Vamos lá, vamos lá. Torcendo. E não. Também não veio nenhuma lendária. Último pacotinho comprado nessa banca, mano. Vamos ver. Vamos ver se esse aqui vai me dar sorte. Três, dois, um. Nada. Nossa, mano. Veio quase as mesmas figurinhas que tinha vindo no outro. É o seguinte, rapaziada. Já vimos que independente da loja, a chance de vir uma lendária é a mesma, tá ligado? É a mesma. Não tem diferença. Mas eu acho que eu tenho uma ideia pra gente conseguir uma lendária com certeza, tá? Certeza. E sabe como é que vai ser? Vou mostrar pra vocês agora. Beleza, rapaziada. Basicamente a minha ideia é chamar o Reinaldinho e pedir pra ele aqueles pacotinhos de figurinha que ele pesa, tá ligado? Não sei se vocês lembram, mas o Reinaldinho ele tem uma balança onde ele pesa pacotinho de figurinha e sabe quando tem lendária e quando não tem, tá ligado? Então vou mandar uma mensagem pra ele aqui agora e vamos ver se ele tem alguns pacotinhos que ele consegue imitar. Fala, mano. Preciso muito da sua ajuda. Beleza. Já chamei ele, mano. Já vou falar de cara porque eu quero ver se ele vai conseguir me ajudar nessa. Olha só, rapaziada. Respondeu. Fala, irmão. O que você precisa? Precisava daqueles pacotinhos de figurinha que você pesa para saber se tem lendária ou não. Já falei pra ele, mano, o que eu tô precisando, entendeu? Quer ir agora? Se ele tiver, eu vou pedir pra ele me enviar aqui em casa. E aí, mano? Eu vou conseguir minhas primeiras lendárias, tá ligado? As primeiras, pelo menos, que eu vou conseguir ficar com elas, né? Porque uma vez eu consegui lendárias e o Reinaldinho ganhou de mim no bafo e rapelou as lendárias todas. Caraca, rapaziada. Olha o que ele falou. Eu acho que ainda tem alguns. Quantos você precisa? Mano do céu. Eu acho que vai dar, rapaziada. Pera, deixa eu falar pra ele. Estou precisando de mais ou menos três pacotinhos. Consegue me enviar aqui em casa agora? Mano do céu. Se ele conseguir, vai ser bom demais. Se ele conseguir, vai ser bom demais. A Ninha, eu acho que a gente vai conseguir, velho. O Reinaldinho vai me mandar os pacotinhos. Finalmente. Mano, olha o que ele mandou. Beleza, vou separar os pacotinhos e já te envio. E aí, depois, me mandou esse desafio aqui, ó. Inclusive, já prepara as lendárias porque vou rapelar elas no bafo de novo. Mano, não tô acreditando. Ele tá falando isso porque a gente bateu um bafo valendo as minhas lendárias. E ele venceu, tá ligado? Eu não posso deixar isso acontecer de novo, mano. Teve outra vez que ele me venceu também? Rodando Beyblade, mano. Rodando Beyblade. Tá, enfim. Vou esperar chegar aqui esses pacotinhos. E aí eu recebo pra gente abrir. E conseguir nossas primeiras lendárias que vão ficar comigo. Beleza, rapaziada. Consegui as figurinhas que o Reinaldinho me enviou, mano. Essas aqui são praticamente figurinhas bugadas, tá ligado? Elas com certeza têm lendárias. Pelo que eu não ia ser de figurinha bugada, né? Então vamos chegar lá em casa e vamos abrir pra gente ver as lendárias que a gente ganhou. Beleza, rapaziada. Vamos abrir então o nosso primeiro pacotinho que o Reinaldinho mandou. Vamos lá. Mano, pacotinho bugado. Eu nunca tinha visto pacotinho bugado, tá ligado? Primeira... Ué? Que isso, mano? Não. Que... Que palhaçada que é essa? A minha. Essas figurinhas não são de verdade, não? Que estranho. Olha isso. Tem as figurinhas aqui, parece de verdade. Só que quando vira, olha isso. Não tem nada. Olha isso, rapaziada. Se a gente colocar uma do lado da outra, não parece ter muita diferença. Mas quando a gente vira, a de verdade tem uns inscritos e a de mentira não tem nada. Não, é possível, sério. Não é possível que todos os pacotinhos vieram com figurinhas falsas. Olha isso, Aninha. Todos eles vieram com figurinhas falsas. O Reinaldo deve estar... Ele deve estar me trollando. Ele deve estar me tro... Eu não estou acreditando que ele está me trollando, mano. Olha isso. É um pacotinho de figurinha, aparentemente normal. Mas quando a gente abre ele, olha o que vem dentro. Figurinhas que simplesmente são falsas. São falsas essas figurinhas? Por que ele fez isso, velho? Ele está querendo me zoar. Ele está querendo me zoar e me fazer trollagem. É, o Reinaldo acabou de me enviar figurinhas falsas, mano. Isso não vai ficar assim, tá? Eu vou trollar ele de volta e não vai demorar. Não vai demorar. Mano, é o seguinte. Eu não vou mandar mensagem para ele agora. Eu vou fazer melhor, tá? Se vocês quiserem que eu faça uma trollagem com o Reinaldo, deixa muito like. Comenta aí agora, ó. Quero a trollagem com o Reinaldo. Isso aqui não vai ficar assim. Não vai ficar barato. Olha, misturou agora as figurinhas de verdade com as figurinhas de mentira. Isso não vai ficar assim definitivamente. Esse foi o vídeo. Se você quiser que eu faça uma trollagem com o Reinaldo, deixa o like e comente. Trola o Reinaldo. E aí 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 Tchau, tchau.